No vídeo de hoje eu quero bater um papo com você sobre quais cargos na Polícia Civil você poderá trabalhar internamente, administrativamente, em um ambiente fechado, que você julga mais seguro. E por que eu vou falar sobre isso? Porque alguns alunos, alunas, a mulherada, às vezes o pessoal, os caras mais velhos, perguntam pra mim, Luiz, eu prefiro ficar interno, eu acho mais seguro, quais os cargos eu devo prestar pra isso? Então vamos bater um papo sobre isso aí. Antes de eu começar sobre o vídeo, me apresentar rapidamente, meu nome é Luiz Costa, dou aula verdadeiramente há 10 anos, tá? E sou aprovado nas carreiras mais concorridas, sou aprovado na Polícia Civil, o que facilita absurdamente, porque eu passei pelo que você tá passando nesse momento e vou te ajudar a conquistar o seu tão sonhado distintivo, beleza? Quais cargos podem trabalhar nas ruas, ou operacionalmente falando? Aí eu chamo atenção pra você, você sabe que aqui no estado de São Paulo nós temos 13 carreiras, certo? Cara, os cargos, preferencialmente, que trabalham nas ruas, são investigador e escrivão. Então a regra é que tanto o agente policial, que é um cargo de nível médio, tanto o investigador, que é um cargo de nível superior, esses cargos, eles trabalham nas ruas. Então esses cargos, eles podem trabalhar nas ruas, eles podem trabalhar num serviço operacional, fazer parte de um grupo especializado no GER, no GARRA, no GÓI. Mas peraí, eu já vi um papiloscopista operacional, eu já vi um escrivão, eu tenho um escrivão amigo meu que foi do GARRA, aqui no Vale, né? Eu já vi um auxiliar de PAP que tá no GER, por exemplo. Então assim, existem os demais cargos, trabalhando na rua, trabalhando numa especializada? Sim, mas é a exceção, via de regra, os demais cargos trabalham internamente. Eu já quero duas coisas, duas missões aqui. Eu quero que você dê o like, veja se tá inscrito no canal, porque eu não sei se você tá. E comenta aqui, você prefere trabalhar interno ou externo? Coloca pra mim, você prefere trabalhar nas ruas ou prefere trabalhar mais internamente? Legal. Aí eu chamo a atenção aqui pra um segundo ponto. Tanto o investigador quanto o agente policial, eles podem trabalhar internamente também, cara. Porque a gente fala assim, o que que é? O pessoal não sabe o que que é esse termo, né? A DOC, né? Ou ad hoc que o pessoal fala. Então sim, você sendo investigador, você pode fazer um trabalho de escrivão? Pode. Pode fazer um trabalho bem administrativo? Pode. Pode ficar num plantão policial fazendo registro de ocorrência? Pode. Pode trabalhar numa seccional? Ou internamente numa especializada? Pode. Ou agente policial? A mesma coisa. Só que esses dois cargos, a maioria das pessoas que você vê na rua, compõem esses dois. Já o contrário é mais difícil, é a exceção. É muito mais difícil você ver um investigador, que eu disse pra você, numa especializada. Ou fazer um trabalho de campo, bem como um papiloscopista, um celular de papi, agente de tele. Você vê. Vou falar pra você que você não vê, não. Você vai ver, sim. Mas é muito mais difícil. Eu tô falando assim, de forma genérica. Então, a dica que eu dou pra você é o seguinte. Se você tem mais anseio por trabalhar em trabalhos mais externos, esses dois cargos são os mais indicados pra você. Se você tem interesse em ingressar na Polícia Civil com sustentável e quer a minha ajuda, cara, cai pra dentro da minha imersão. Lá eu vou falar tudo sobre os concursos da PC, como é que eu fiz pra garantir minhas duas aprovações em investigador e escrivão. E como há uma década aí, há 10 anos, eu venho ajudando centenas de alunos e agora quero ajudar você. Então, fica aqui, cadastra e vamos junto. Beleza? Tá bom? Legal. Agora vamos falar. Eu deixei mais uma pergunta aqui também. Como é que é o trabalho administrativo? Como é que é o trabalho fechado da polícia? Quais as opções que eu tenho? Eu vou falar, obviamente, baseado no que eu conheço, na minha experiência. Então, vamos lá. Ó, você que tá ingressando na polícia, seja como investigador, seja como escrivão, seja como agente, via de regra, assim que você sair da academia de polícia, a regra é que você vai para um plantão policial. Porque na polícia, se você analisar, grosso modo, tem dois tipos de trabalho. Tem a escala de plantão e chefia. Você pode trabalhar ali de segunda a sexta, né, das 9h às 19h, ou você vai para o plantão. Plantão é aquelas escalas, 12 por 24h, 12 por 72h. E aí, se você for para um plantão, acontece que você vai fazer um trabalho interno, administrativo, não deixa de ser. Por quê? Tanto o investigador quanto o escrivão, eles vão estar ali no plantão para fazer registro de ocorrência, para soltar as peças de um flagrante, tudo ali, interno. Externo, na delegacia, cara. Inicialmente, praticamente todo mundo que sai da academia passa pelo plantão, fica lá no plantão. Tem uma regra de quanto tempo fica no plantão? Não, não tem uma regra assim. Falta que você vai ficar ali. E aí, depois, provavelmente você vai conseguir uma permuta, vai receber um convite, e aí você provavelmente pode ir para uma chefia de segunda a sexta, aí você vai fazer um trabalho externo, vai cumprir a ordem de serviço, vai investigar para a rua, tá entendendo? Ou tem gente que prefere ficar ali, né, no plantãozão, velho. Tem investigador, por exemplo, vai pedir para sair do plantão, mas, por exemplo, mas para continuar fazendo um serviço interno. Eu tenho um amigo meu que era meu aluno, cara. Ele é auxiliar de papiloscopista e hoje ele trabalha com a gente nos cartórios, fazendo o mesmo trabalho que o escrivão faz, ele é auxiliar de papo. Então tem isso, tem tudo com a devida autorização hierarquicamente falando, vocês entendem isso, né? Então, cara, é possível você prestar um cargo de investigador e agente e trabalhar interno. É possível prestar esses dois cargos e ficar para a rua. Agora, se você prestar as outras carreiras, grandes chances de você ficar internamente. E aí a mulherada que tem medo de ir para as ruas, cara, não se preocupe. Aí eu falo, né, o serviço policial tem várias vertentes, cara. Eu conheço policiais que trabalham na parte de crimes cibernéticos ali. É um serviço bem interno mesmo. Então eu quero categoricamente apoiar você que quem entra na polícia, mas muitas vezes não se acha vocacionado porque acha que tem obrigação de ir para a rua, obrigação de estar ali, frente a frente, muito pelo contrário, cara. A polícia civil é uma polícia judiciária, preventiva e especializada, que está ali para apuração de infrações penais. O que eu estou falando para você está na Constituição, está na Lei Orgânica 207 de 79. Tudo que eu estou falando para você está na lei. E assim, por que que, ou seja, nós somos uma polícia, via de regra também, com uma grande gama de atividades burocráticas, papel, cara. Se você ver um dia o quanto de papel, modos de falar que hoje em dia está bem moderno, a maioria das coisas está tudo online, cara, que é gerado num flagrante, tudo isso porque é exigido pela lei, e os inquéritos policiais, os termos circunstanciados, você vai perceber, cara, que tudo que acontece, ainda que aconteça no ambiente externo, tudo vai parar no papel. Tudo vai parar no papel porque é ali no inquérito policial, nesse procedimento administrativo que a polícia civil, em regra, trabalha, buscando elucidar a autoria, vestir uma porção ali de materialidade que seja suficiente para levar a uma investigação bem completa, tendo respostas e que fique claro para que futuramente, lá em ambiente judicial, a coisa seja realizada da melhor maneira, da maneira mais justa, da maneira mais objetiva possível, se é que você me entende, né? Então, esse vídeo é para isso. Você que quer trabalhar internamente, não se preocupe, cara. Tem bastante lugar interno, você não precisa se preocupar com isso, tá? Você pode trabalhar mesmo com um investigador internamente, mesmo com um agente policial internamente. Então, tem muitos lugares aí que você pode trabalhar, fazer um serviço administrativo, né? É um trabalho ainda mais velado, por assim dizer, se você não publicar nada nas redes sociais, ninguém nunca nem vai imaginar que você é polícia. E isso é até melhor para a investigação e para a sua própria segurança também. Esse vídeo é bem, assim, uma opinião particular. Coloquei as três perguntas aí, quais são os cargos que podem trabalhar nas ruas, na minha humilde opinião. Alguns desses cargos aí que eu falei para você, que podem trabalhar na rua, podem ou não podem ser internos. E a terceira pergunta que eu fiz nesse vídeo aqui é, como é o trabalho administrativo? Antes de você ir embora, eu ia te fazer um convite para você. Nós estamos aí fazendo a nossa imersão. Serão quatro dias de aula comigo que eu vou te acompanhar. Vou te falar tudo sobre os concursos da Polícia Civil. Vou falar para você também como é que eu fiz para conquistar as minhas duas aprovações para o investigador e Escrivão Carreira que eu estou atualmente. E vou falar também como é que eu fiz e faço aí há 10 anos. Verdadeiramente, é importante falar isso, né? Eu tenho fotos em sala de aula, alunos, centenas de fotos, né? Porque eu gosto de falar e provar. Porque tem muita gente vendendo fumaça, vendendo mentira na internet, fazendo os outros de trouxa, né? Então é bom a gente ser aqui transparente com você, porque eu não quero que você seja enganado, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tira um like para nós, comentário se você quer trabalhar mais interno ou externo. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.